Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program e conforme terminamos o episódio passado começamos esse disjuntor caído e até resolver isso aqui fora da gravação mas eu resolvi fazer aqui um episódio aqui de reestabilização da base né para gente poder fazer as coisas que voltar a funcionar a única coisa que eu fiz aqui na verdade foi só tirar o poste que tava aqui ó tirei a antena daqui porque eu tô reestabelecendo de novo a eletricidade nessa área aqui e depois eu vou pôr a antena de volta para ela ligar de uma vez a eletricidade para ver se pega no tranco né mas que que aconteceu porque que a energia foi caindo no episódio passado porque eu fui aumentando a demanda de petróleo né e hidrogênio e aí para isso acontecer eu preciso que aquelas refinarias que estão lá no polo funcionem e quando liga várias refinarias ao mesmo tempo eu tenho a demanda energética muito alta isso que tá fazendo o meu disjuntor desarmar então que que nós vamos aprontar aqui deixa eu mudar aqui essa área aqui eu vou colocar aqui uma produção nessa lateral aqui ó de painéis solares eu fui lá buscar o silício né já tá aqui o silício então fazer painel solar eu preciso de que de cobre né silício e placas de circuito que estão aqui tá o restante das placas foi tudo lá para frente já né engarço tô lá na frente lá e foi para o saco é aqui é o seguinte eu vou copiar uma produção dessa aqui normalmente né e vou colar aqui só vou mudar essa área que eu queria colocar ela aqui no meio mas aí não tem problema não que eu vou copiar ela aqui ó não encontrou ser nessa produção aqui vai três materiais né pera aí que três materiais seria que ser uma de motor que eu tenho que copiar aqui ó aqui vamos copiar essa aqui copia daqui até aqui certo sem copiar o chão usar agora e vamos trocar receita para painéis solares solares aqui pronto agora esta bagaça aqui eu vou pôr neste ponto aqui tá bom tá bom ok faltou alguma coisa que quer que eu não ah baú que legal pegar aqui esse baú aqui e aí vamos ver se a gente consegue ligar essa eletricidade no tranco né pegar aqui mais 50 bauzito vamos voltar lá de reestabelece aqui a energia nesse episódio e já continua com a parte da pesquisa certo então aqui eu posso colocar uma entrada várias entradas na verdade então como aqui vai trabalhar de uma forma meio que aqui realmente é bem é como é que eu posso dizer puxar aqui já daqui pra cá na verdade esse aqui vai lá pro fundo peraí 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 tira aqui fazer o seguinte placa de circuito vou plugar um splitter aqui vai deixar vai deixar mas não do jeito que eu queria ter algum problema não não pode ser assim aqui ó logo aqui aí eu vou tirar esse cara daqui ele vai dar continuidade entrando por aqui pelo meio ah que legal vai deixar filha da mãe aí tira até aqui beleza aí ele vai entrar daqui pra cá certo entrada um entrada dois aqui esse aqui é a entrada superior que vai morrer aqui continuar trazendo ó trazendo material pra cá e aqui por último vai ser o cobre daqui opa que saiu errado aqui calma fui trollado daqui pra cá pronto aí aqui é sorter podia ter colocado colado né mas tudo bem esse aqui também tem ó silício já fica silício aí disponível e aqui cobre pimba 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 vai tudo pra lá e daqui ele produz tudo e deixa lá em cima pronto pra ser utilizado aqui tá tudo travado menos a parte superior que eu vou deixar deixa um baú inteiro vai de painel solar nunca se sabe né que eu vou aprontar mais pra frente então deixa aí produzindo painel solar vamos ligar o disjuntor de novo o que acontece onde é que ficava a minha antena tava aqui ó se continuar produzindo o que eu preciso beleza se não ficar produzindo o que eu preciso desligo as refinarias ó ligou opa piscou aí segura tá mantendo tá mantendo tá mantendo tô produzindo dois ah tá vai cair caiu caiu vamos ver é a minha bp de painéis solares que na verdade não é minha se eu não me engano é do gabriel cadê aqui ó a planta solar ela vai oitenta painéis solares e ela vai no polo nos polos na verdade né é essa mesmo é essa mesmo vamos ver deixa eu apertar o j aqui vamos levar lá pro polo e vamos ver como é que ela se comporta aqui é isso mesmo é isso mesmo só pra vocês tirarem essas antenas aqui do caminho elas vão me atrapalhar e dá uma vamos lá vamos acertar lá e já fazer como é que tá a produção aqui tá saindo painel solar aqui né não tá aí nesse painel solar produção tá beleza hein tá entrando ah saiu o primeiro aqui beleza agora sim tá produzindo isso de 80 eu não lembro quanto ela produz essa essa bp não mas é eu acho que se eu não me engano acho que era 150 150 é bastante coisa né não dá não dá pra ignorar não pô eu só ver aqui onde é que é o ponto vamos dar uma ajeitada aqui no terreno antes né daquela terra planada e pega mais ou menos essa área aqui ó até aqui acabou meu solo pegar um pouco aqui tome vamos salvar o planeta toma toma os caras que ficam malucos Marcelo você tá detonando todo o meio ambiente do planeta cara não precisa disso tira aqui aí pronto beleza é vou tirar esse cara daqui esse cara daqui e vou recolocar eles em outro ponto que não me atrapalha aqui e aqui ó tá vamos ver control v a ideia é essa aqui ó então é um dois três quatro certo essa ideia um já foi construído né que é o que eu tinha em mãos falta é é oitenta é verdade né tá certo é oitenta um um quadrante só né um quarto é oitenta total é duzentos e oitenta painéis solares aí eu vou pegando os painéis solares vou trazendo pra cá cada um tá produzindo e 153 com 43 por cento de intensidade da luz lembrando que o mod está ativado né então a luz real é essa aqui ó atualmente né como é que funciona isso aqui então expliquei na série passada como é que funciona isso aqui que muita gente tem a falsa impressão de que colocar e nos polos né você sempre vai ter eletricidade você sempre vai não é bem assim que funciona né o planeta tem lá o tal do não no Vanilla é menos evidente né no mod lá deu para ver melhor mas o planeta tem o tal lá da inclinação axial aqui ó e aqui ó a inclinação da órbita aqui desse planeta aqui no caso é de quatro graus né ela tá vendo aqui ó fica quase zerado aqui ó então é quase ele fica quase normal esse planeta aqui né e o que que isso causa é na verdade eu acho que é eu acho que é esse eixo oblíquo aqui ó na verdade ó essa aqui é a inclinação da órbita né da órbita do planeta em relação ao sol em relação ao sol que ele tá é esse aqui ó planet oblíquo é esse aqui 5 graus esse planeta aqui tem aí por exemplo esse aqui tem 12 graus certo que é o que que é aquele eixo que o planeta fica girando em torno dele mesmo esse planeta aqui por exemplo ó ele é 13 graus ó lá como é que puxa fica muito muito mais para fora aqui ó o eixo aqui ó fica muito mais para fora na parte iluminada né é isso é o que gera no nossa vida real né as estações do ano né que vai dando essa inclinadinha no planeta então conforme ele vai girando em torno do sol ele vai mudando a maneira como ele recebe luz em determinados pontos do planeta né por isso que em certos locais do planeta o dia dura sei lá seis meses e a noite dura seis meses também né eu tô extrapolando aqui mas acho que é quase isso mesmo né porque vai ficar o tempo inteiro nesse eixo sendo iluminado né ou então o tempo inteiro no eixo não recebendo luz né a diferença de você pôr no no polo é que você vai manter isso o tempo inteiro se você tiver ela disponível se você colocar no meio do planeta que você tem que fazer você tem que dar a volta no planeta inteiro com painéis solares solares para que você tenha o mesmo efeito de pôr no polo tá mas no final das contas você vai ter o mesmo efeito praticamente tá praticamente você pode ter um ganho um pouco maior realmente colocando no polo porque você vai estar recebendo numa intensidade diferente mas é o que eu falei conforme vai passando o período orbital ele vai voltando de novo né e aí o que ficou sei lá dez dias recebendo luz vai ficar dez dias sem receber luz é assim que funciona vamos pegar já tem quase já tem 160 painéis aqui pô já é metade vamos ver se já vai dar um vai dar um alívio eu realmente não lembro quanto essa planta produzir faço ideia esse painel aqui ele tem uma produção de 360 kilowatts então é três painéis para cada um megawatt vai isso se ele tiver sendo iluminado né pode ser que eu tenha começado numa como é que eu posso dizer num lado aqui que não tá sendo muito vantajoso colocar os painéis solares atualmente né poderia acho que talvez o polo esse é o sul talvez o polo norte esteja melhor atualmente para colocar painéis e parece que é mesmo parece que é mas tudo bem a gente põe nos dois não tem problema né com certeza você que já vai dar uma melhorada na coisa por exemplo esse aqui tá recebendo 100% de intensidade ele tá recebendo 360 kilowatts de eletricidade a energia tá voltando então só com essa quantidade de painéis que pôs aqui já resolveu já resolveu né se fechar tudo já vai dar bom talvez nem precise pôr no outro polo mas se precisar eu vou lá e põe porque eu já vou ter painéis o suficiente né você pode por exemplo pegar um planeta e tenha uma intensidade intensidade altíssima de geração de energia né com painéis solares entupir o planeta de painel solar peraí calma o microfone aqui e peraí centrolado aqui e aí acho que agora foi pronto e entupir esse planeta de painel solar e depois simplesmente fazer o sistema de baterias para tirar aquela energia de lá né mas infelizmente o sistema de baterias do jogo não funciona como funciona no mod né na série passada coisa linda né porque a descarga e a carga das baterias funciona entre aspas como eu acho que deveria ser no jogo vanila mas infelizmente era do mod aquilo né tanto a carga quanto a descarga vou só reestabelecer aqui todos os painéis que tem disponíveis para ser construídos e aí acho que já dá para voltar de novo para pesquisa aproveitar que estou aqui já encheu o tanque faltou 47 tá rapidinho ele faz isso aí que agora tem energia né já já enche tudo lá e aí pelo menos eu dei um destino para aquele silício que estava todo parado lá no outro planeta deixa ela pegar mais acho que deve ter o suficiente já 47 deve ter lá já vamos ver aqui temos eita tem 65 já sobrou painel ainda deixa produzindo aí infelizmente ele só fica em packs de 50 né mas eu acho que isso é para todas as fábricas se eu não me engano pack de 50 acho que é o máximo isso é para todas as fábricas e vamos só construir esses últimos aqui coisa rápida como ficou fazendo painéis solares ali não tem problema né e aí que que eu posso fazer quando eu for para outro planeta lá para o terceiro planeta eu posso levar o suficiente para fazer duas dessas uma em cada polo né e aí já não preciso ficar me preocupando com energia nos planetas novos que eu chego também tem essa possibilidade né quando você faz esse esquema aqui bem legal pronto resolvido por mais energia atualmente agora a demanda eita 312 minha geração atual então fechou sem carvão o que que tá acontecendo aqui não o carvão não chega até o final ali beleza tá bom quando der upgrade mas também já já isso aqui sai né essa BP de carvão queima de carvão aqui logo mais ela sai vamos ver quanto carvão eu tenho ainda eu tenho oito milhões e trezentos mil de carvão não gastei até agora deve ter gastado um milhão de carvão sei lá com 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 tudo né produções de produção de energia e as produções que eu gasto carvão aí normalmente eu ligar a luz de novo já estabeleci aqui lembrando que esse mod da iluminação aqui ele não altera a geração de energia dos painéis solares e e pimba pronto tá produzindo painel solar deixa fazer aí quando eu for pirulitar para outro planeta eu venho encho o bolso de painel solar e bora hum vamos lá tá onde paramos eita caramba esqueci de desligar isso aqui ou não só é a ataque susto bom mas também seria já bastante né guardada já aqui mas tá tudo bem então aqui é o seguinte né eu preciso começar a gastar agora essa matriz amarela eu já deixei engatilhado a as outras matrizes ali mas não tem jeito para subir mais um andar agora não tem outro jeito galera vou ter que começar a pesquisa né então vou fazer pesquisa aqui mesmo então vou começar a torar na pesquisa aqui tenho quantos aqui tenho vários laboratórios então este laboratório aqui a princípio como é que isso aqui vai funcionar nós teremos o amarelo pode vir direto daqui né não tem já o amarelo já está estabelecido então aqui só para fechar aqui a conta ó então vamos lá azul vermelho roxo verde é a princípio é isso né porque a última ai não esqueci não lembro como é que faz a última última matriz pera aí ela é ela é todas as matrizes né é porque eu joguei o mod era diferente da última vez pera aí deixa eu ver se eu lembro ela usa todas as e mais ela usa todas as matrizes e mais o a matéria escura se eu não me engano são seis esteiras né acho que é acho que é isso então tecnicamente aqui a gente precisaria trabalhar assim já para estabelecer um ponto de pesquisa padrão certo então ela funcionaria mais ou menos assim ó puxar daqui aqui seria uma duas três aí iria um laboratório nessa reta aqui e mais três uma é reto meu filho aí uma duas três basicamente é isso bem basicamente né e aí eu coloco as que são mais exigidas né que seria acho que a exigência é normal é a mesma né a exigência não tanto faz aqui porque aqui seria deixa eu só puxar as esteiras que faltam aqui até o final para eu já fazer essa brincadeira aqui funcionar pronto aí agora vamos puxar os sorters energia reestabelecida tudo tranquilo agora tem energia de sobra e ele vai trabalhar assim esses sorters ó aqui 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 e aqui três aí depois vem a roxa a verde e a branca por último né aí a branca usa todas tá mas depois isso aqui eu me importo com isso depois e aqui basicamente é um despaço e arrasta peraí deixa eu pôr a receita já que é pesquisa é isso mesmo cinco né e a última aqui é a branca mais a matéria escura se eu não me engano acho que é isso mas se não for tudo bem não vai ficar aqui para sempre não isso aqui é só para acelerar minha pesquisa atualmente né que a pesquisa atual tá uma piada de mau gosto pronto puxa aqui tudo com um de distância bonito vai ficar legal assim eletricidade dividir isso aqui bem pronto certo ah beleza e agora vamos começar a puxar esses caras aqui né eu preciso puxar a do a vermelho e azul mas como eu falei tem um pequeno problema que é a questão de não saber ainda onde são as mans né e ainda vou subir isso aqui mais um pouco então vamos lá só porque atualmente eu só quero fazer as pesquisas para aumentar a altura então eu vou colocar as duas coladas aqui para facilitar o deslocamento tá mas não vai ficar nessa altura 1 2 3 1 2 3 1 2 3 essa aqui é a altura certo que é do baú mais alto atual então ele vai ir até lá na frente não vai me trolar não né você consegue ir até o final né aí pronto até lá e você também só que do outro lado puxando o vermelho daqui para cá dessa forma acho que aqui tá bom não vai ser aqui com certeza tá não vai ser mas eu preciso mudar a minha pesquisa de local aquela pesquisa inicial lá ela já não aguenta mais pô chegou no limite então o vermelho vai aqui e azul vai aqui agora é só construir puxar aqui acho que eu lembrei ó se eu não me engano a última pesquisa a branca ela usa todos mais o a matéria escura e aí ela produz a matéria branca e a matéria branca eu tenho que colocar no outro laboratório para fazer a pesquisa acho que é isso mas eu acho que mesmo dessa forma aqui acho que vai comportar porque aí eu troco o esquema aqui eu coloco o intercalado um de pesquisa e um de produção vamos ver mas não sei também posso fazer outro aqui do lado não tem problema né isso aqui é o de mesmo mas esse aqui eu tenho certeza que eu consigo fazer todas as pesquisas até o verde até a verde aqui vai rolar todas as pesquisas aí é líquido e certo então esse cara aqui ele pode ficar com a azul ou os primeiros ou os primeiros não esse aqui ó esse aqui fica com a azul e esse aqui fica com a vermelha e só a noite fica bonito deixa eu ver se tá a noite ó a noite fica da hora a noite é bem bacana tá entardecendo aqui na verdade né ou tá aí amanhecendo tá amanhecendo eu acho acender a luz de volta então vamos lá baseado nessas informações eu tenho que dar três entradas aqui agora e aí como eu falei hum essa aqui eu vou ter que pular então né então eu tiro aqui essa aqui vem direto pra cá e essa aqui vem direto pra cá certo esta daqui ela pode vir por aqui assim e essa daqui pode vir por aqui sem problema cada um no seu quadrado você vem pra ah não vou te mandar nem deixar eu pulo daqui maldita então eu vou ser maluco e vou puxar aqui ó só pra você ficar esperto pronto agora tem três aqui agora eu vou puxar as azuis e pluguei errado deu tempo pera aí tira aqui e aqui pronto e aí amarela aqui aqui e aqui show pesquisas vão rolar agora hein já melhorou melhorar tá vendo não tá chegando lá até o final então tá bom então isso quer dizer que minha produção tá suficiente pro momento e vai 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 travar lá só porque eu falei é que a pesquisa atual vamos colocar mais mais pesquisa então então toma toma até o talo aí até onde der aí quero ver não gastar tem mais essa aqui é a altura máxima que eu posso ir atualmente ó aí agora sim olha lá a pesquisa agora vai pô respeita a minha história agora deixa eu desconectar a pesquisa antiga né que eu preciso começar a livrar o caminho porque eu tô fazendo tudo isso pra livrar o caminho da minha mãe tá tem coisa no meio do caminho ali que precisa sair tudo que vai me atrapalhar muito se eu não tirar daqui ó inclusive aqui é até bom tá terminando tá terminando não tem 200k ainda de veio aqui de ferro e aqui tem mais 200k também tem 400k de ferro ainda aqui mas tudo bem deixa eles trabalhar deixa os meninos trabalhar e isso aqui ó acabou aqui acabou tira daqui pra não me atrapalhar parou parou como é que tá meu armazém aqui tá tem bastante coisa vou colocar tudo aqui pronto e tira essa vermelha daqui também sai fora tirando essa vermelha daqui eu já posso tirar esses caras daqui deixa eu pôr esse material pra queimar aqui no ícaro tira isso daqui essa fonte de petróleo aqui já tá com 1 1,5 por segundo tá deixa ela trabalhando aí eu só vou tirar aqui o que poderia me atrapalhar essas daqui ó e a gente vai livrando espaço agora ó olha o tanto de petróleo que ficou aqui esse petróleo aqui ele pode entrar na main lá né puxar ele aqui ó ela tá aonde? esqueci é aqui ó esse petróleo pode encaixar aqui ó já dá um direcionamento pra ele pra ele não ficar parado aqui à toa vem daqui pra cá ele que se vire pra achar o caminho dele mas ele tem que achar bom essas usinas de carvão aqui eu posso deixar aqui por enquanto tá quando eu chegar quando elas realmente me atrapalharem eu tiro daqui mas a parte da pesquisa realmente já não precisava mais mesmo aqui dessa dela nessa área não puxa até aqui ó toma se vira pra entrar aí quando eu tiver necessidade já já vai ter tá né começar a torrar petróleo vai ter caminho aqui pra pra esse petróleo entrar aqui mas é bom já deixar a esteira pronta nossa o ícaro come com farinha o petróleo aqui ó petróleo bruto mais 20% de queima e o hidrogênio mais 100% de queima queima o hidrogênio 100% mais rápido no tanque de combustível e aqui já preparar aqui pra deixar guardadinho já um pouco de energia bom aqui eu vou manter né porque isso aqui tá alimentando meu a minha fabricação minhas fábricas aqui né meu mercadinho então deixa rolar isso aqui eu posso tirar isso aqui eu posso tirar e isto aqui isso aqui e esse carro tem quanto aqui isso aqui eu posso tirar também vai fora e esse aqui esse aqui também esse aqui deixa que eu tô reabastecendo aqui né então deixa esse cara aí pronto pesquisa rolando vamos dar uma olhada lá que eu vou jogar lá pro se eu se eu marcar aqui pra tá vendo que eu tenho na mão aqui ó matriz azul mas não tenho amarela e nem vermelha na mão porque esse aqui tá marcado pra usar do inventário então se eu desmarcar aqui ó automaticamente vem pra minha mão o que tava né guardado pra pesquisa aí eu venho aqui só aperto o tab aqui ó e aí ele vai jogando tudo que tem disponível pronto ó já era e aí entrou na pesquisa agora deixa eu liberar aqui aí pronto certinho e o que eu produzo atualmente de pesquisa vermelha é é o que tá dando pra pesquisar aqui atual né pode ver que é a vermelha que tá que tá travando aqui a produção mas é a minha que minha produção tá baixa então o que eu tenho que fazer eu posso aumentar a minha produção de vermelha vamos ver como é que tá aqui a entrada de hidrogênio e carvão posso assim ó então vamos lá pegar mais vermelha e vamos começar a subir aqui essas produções mais um andar tem que começar a dar um destino pra esse material todo que eu tô arrancando do planeta pegar mais cinco deixa eu aumentar aqui a área aqui dos laboratórios que laboratório quando usa usa muito né aí agora aqui eu faço o seguinte ó saio pingolando laboratório pra gastar mesmo agora é pra torrar PS vai lá pra cucuê né não faz isso aqui aumentei vou aumentar mais podia aumentar o máximo já né não tem porque né eu impor limites nos meus sonhos né se são os sonhos não posso me limitar colocar aqui até o tal então ó toma toma e aí o que eu tiver produzindo vai tá gastando isso eu tenho certeza agora as torres de pesquisa entraram em ação acabou já acabou acabou os laboratório pronto agora melhorou bastante aí as minhas produções atuais ou pode ver que não tá dando conta a chegada do material aqui já preciso dos próximos sorters e das próximas esteiras né já ficou claro né já ficou claro que acabou a brincadeira já já não tá mais dando conta deixa eu encher o tanque aqui do ícaro essa pesquisa vai subir mais um de altura o eu devia ter colocado alguns laboratórios ali na produção da amarela também né se não vai gargalar lá a pesquisa deixa eu só reabastecer vou pegar o que tiver mais lá de de laboratório e vou trazer pra colocar ali no amarelo bom não tinha muita coisa tinha só mais 23 é como não vai usar muito aqui pra trás ó eu vou tirar um pouco desses aqui ó depois eu ponho de volta que tá produzindo é só pra dar um boost ali no amarelo ali senão ele vai ficar travado vai gargalar no amarelo ali não tô usando a parte de trás aqui ó colocar alguns no amarelo aqui pra dar um um boost aqui na na produção de matriz amarela também que ela é muito útil aqui apesar dela gastar pouco na maior parte das pesquisas iniciais mas depois ela vai ter uma demanda tão alta quanto né ó já foi a primeira pesquisa de altura então agora eu posso pôr mais um nível de altura nos baús ganhei mais seis linhas né cada baú desse aqui que eu subo eu ganho seis linhas aqui ó tá vendo posso pôr mais um baú aqui acima então cada baú desse aqui são mais três esteiras pra cada lado que eu posso puxar e posso puxar uma esteira do meio também né que aí pra cada baú não são um se eu não colar um baú no outro não são seis esteiras são oito esteiras né se eu não colar na mesma altura Marcelo não tô entendendo vamos lá vou explicar ó dois baús aqui certo então eu posso passar esteira puxando de lá de dentro aqui aqui e aqui os sortes vão pegar aqui aqui e aqui os sortes vão pegar e aqui e aqui se eu né deixar um espaço entre os baús certo se eu não deixar um espaço entre os baús é que assim toda 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 esteira dessa que eu puxo aqui de dentro eu posso virar ela para o lado né eu posso dar uma virada mas só que eu tenho que deixar um espaço de distância então o ideal é que para essa esteira que passa aqui né eu passe ela em linha reta porque eu posso fazer a curva assim ó então para essa esteira que vem aqui ó o ideal é começar por ela ó porque eu posso fazer isso aqui ó eu passo ela em linha reta e aí vai ter uma duas três esteiras e na quarta ela vai ir para a direção que eu quiser né certo e aí o outro lado aqui também ó só que essa daqui né não faz sentido eu puxar ela para o lado de cá eu poderia puxar ela para o lado de lá mas também posso puxar para o lado de cá é que aí eu teria que fazer isso aqui ó e aí eu vou complicando a minha vida né toda vez que eu faço isso aqui eu estou complicando a minha vida mas tá vendo ó posso fazer isso aqui também ó ó e aí lá em cima ficaria mais ou menos assim então é um negócio que realmente dá para fazer muita coisa aí ó tá vendo ó tô levando olha quantos layers eu consigo puxar opa peraí que isso aqui tá colado aqui olha isso levando em consideração que eu só tô deixando um baú de espaço entre o outro tá eu posso puxar três aqui também ó sem problema ó dessa forma se tiver espaço nas laterais ó eu posso puxar três aqui lá opa puxei uma mais aqui ó todos esses daqui eu consigo plugar sorters ó então consegue consigo plugar com sorters até o terceiro até o terceiro e até o terceiro acho que agora ficou claro né para quem não tinha entendido até agora agora deu para ver que o negócio fica monstro realmente no final né se der tudo certo eu preciso esperar terminar essas pesquisas mas enquanto elas vão rolando o que a gente pode ir adiantando aqui é o ideal mesmo depois delas é eu já começar a fazer a pesquisa interplanetária para eu começar a trazer para cá material que vem de longe e já começar a me preocupar com ir para outros sistemas né eu já acho que já vai rolar já a pesquisa do do warp é do warp não o warp é com a verde né eu acho aqui ó interstellar essa aqui tá vendo só vai 120 ó amarela nessa aqui ó então essa aqui eu já vou colocar na sequência depois ué aqui ó preciso disso aqui ó na verdade eu preciso de tudo aqui né ó isso aqui ó isso aqui é para começar a empilhar os itens então pode pôr esse aqui para fazer a liga porque são itens que eu vou precisar não tem jeito eu preciso começar a fazer essas pesquisas a logística interplanetária né aqui ó estocagem em alta densidade que já são os baús novos pode pôr na sequência também eu preciso fazer essa também para já começar a puxar hidrogênio hidrogênio não então Firenice Firenice preciso disso aqui mas para fazer ela eu preciso da bateria e preciso da transmissão de energia interestelar e aí sim eu consigo colocar essa mas a pesquisa já tá já tá travada já mas é importante seguir essa linha mas eu acho que tinha alguma coisa que eu tinha que pegar na frente disso não é borrifador não é aqui aqui eu vou precisar disso aqui também ó mas essas pesquisas vão ser rápidas tá é só essas duas primeiras aqui que vão ser demorada porque essa aqui vai mil de cada mas já tá terminando já foi setenta e cinco por cento já foi oitenta por cento na verdade e essa próxima aqui que vai mil e seiscentos de cada depois elas são lá são mais baratinhas ó e principalmente é pela amarela né amarela deixa ela bem baratinha e aí eu consigo fazer as outras pesquisas rapidão e agora eu preciso esperar terminar essas duas aí para a gente dar continuidade na coisa toda porque aí eu já posso começar agora a fabricar e eu preciso da estelar para fazer inter estelar não é isso da idade precisa da planetária para fazer inter estelar e tecnologias deixa eu só ver uma coisa aqui cadê aqui e aí eu preciso da planetária se fabricar planetária para fazer inter estelar eu já pesquisei o contentor ali de partículas né aí a liga de titânio também já tá na pesquisa na sequência tá eu preciso dessas pesquisas para dar continuidade uma guardar aqui fazer algumas pesquisas eu já retorno ou na verdade quantas pesquisas vão rolando eu preciso de uma coisa aqui muito importante que é o motor azul né o motor azul tem que sair nessa brincadeira para eu fazer logo a minha esteira MK3 porque depois já vai vir a MK4 né só que eita vai cair vai cair o disjuntor do Icarus deixa eu puxar aqui aí eu preciso aumentar muito a minha produção de motores que ela vai para os dois lados mas eu acabei utilizando a parte de lá né mas nada me impede fazer a produção de motor em outro lugar o planeta é gigante eu usei quase nada do planeta ainda em termos de tamanho né aqui ó eu usei o que em linha reta aqui ó do planeta mais ou menos uns 20% da circunferência do planeta mas só que por um lado só né o lado de carro ainda nem usei ó então e ainda falta essas áreas aqui ó então em termos aqui de utilizar mesmo do total que eu tenho disponível aqui sei lá 10% eu utilizei até agora do planeta né então tem muita área disponível nessa parte central viu nessa parte central eu não tô contando o as partes que vem depois dessa área que a gente chama de equatorial né essa área central aqui ó chamamos eita apertei o botão errado deixa eu botar para construir alguma coisa aqui aqui ó essa área central que vai do Equador até esse primeiro até aqui ó até esse trópico né a gente chama de área equatorial que é a maior área disponível no planeta que a gente tem para construir essa área aqui que não vai ter problemas com um grid tá por isso que geralmente eu uso ela só que tem um detalhe tá que às vezes a gente deixa passar mas eu eu meio que ignoro mesmo porque fica ruim de passar de um para o outro tudo que você faz aqui tá qualquer é layout que você construiu aqui você consegue colar nesse segundo aqui ó tá ele vai ficar um pouco mais esticado certo vai esticar só um pouquinho mais mas ele cabe também aqui nesse segundo lei aí daqui para lá já não cabe mais tá desse desse terceiro trópico para lá já não vai caber mais e fica bem divididinho quando entra nas blueprints ó nas blueprints dá para ver perfeito é esquecido apertar o J aqui ó aqui ó ele não marca a linha do Equador ó tá vendo que seria essa aqui do baú mas essas linhas aqui ele marca então tá vendo essas divisórias aqui ó então aqui eu consigo construir tranquilo tudo que eu construo aqui eu consigo colar aqui tá mas aqui já não consigo nessa área que já não dá mais porque fica muito apertada aí daqui para cima aqui são layouts mais radiais né são coisas que você faz mais em linha reta para aproveitar mesmo espaço do planeta mas tá bom essas pesquisas estão rolando é vamos entrar no motor azul no próximo episódio porque aí eu já vou fazendo todas as pesquisas e já vou passando as as men porque agora realmente né agora que eu já tenho mais dois de altura agora eu posso começar a dividir melhor essas membros que eu tenho aqui centrais beleza a gente se vê no próximo episódio deu bom valeu falou E aí 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 E aí